Combater a informalidade, fortalecer os direitos de quem trabalha no campo, é o Plano Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados lançado hoje. E mais, IBAMA aplica mais de 7 mil multas no primeiro semestre deste ano. São mais de 1 bilhão de reais em infrações. E veja também, inscrições para o financiamento estudantil começam na próxima segunda-feira. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Está mais fácil saber onde estão as bibliotecas públicas em todo o país. 48 milhões de reais vão ser investidos em centros públicos de saúde bucal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Tirar da informalidade cerca de 400 mil trabalhadores rurais até o fim do ano. Este é um dos objetivos do Plano Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados lançado hoje em Brasília. Outro objetivo do plano é fortalecer os direitos de quem trabalha no campo. Toninho do Leite, assim o funcionário desta fazenda ficou conhecido depois de 24 anos de trabalho no campo. A rotina é puxada. Faço de tudo, né? Nós tratou, gado, tudo. Pranto, roça, facilagem. Maneira geral, faço tudo na fazenda. E ele sabe bem as vantagens de ter a carteira assinada. Para mim é muita vantagem. Eu tenho todos os direitos, né? Eu tenho o DST3, eu tenho feras, eu tenho o meu seguro, né? O seguro é o FVTS, né? Que está garantido, está seguro, está depositado. Então, é muito importante para nós, trabalhador rural, ter a carteira assinada, né? Toninho é um dos 4 milhões de brasileiros empregados no campo. O plano, lançado nesta quarta-feira, quer garantir os direitos desses trabalhadores assalariados, já que a estimativa é de que mais da metade atue de maneira informal. Uma das principais ações do novo plano é combater a informalidade, com o aumento da fiscalização das relações de trabalho no campo. Com a implantação da fiscalização eletrônica, facilitou enormemente a ampliação do alcance da nossa fiscalização. Hoje, um auditor fiscal acessa, simultaneamente, centenas de empresas. Mandamos já 900 mil correspondências advertindo esses setores. E esperamos, neste ano, num plano até modesto, de formalizar em torno de 400 mil trabalhadores. O que implicaria num aumento da arrecadação de 2 bilhões e 400 milhões. O plano prevê ainda ações de capacitação profissional e ampliação da escolaridade, geração de oportunidade de trabalho e renda, mais acesso à assistência social, segurança no trabalho e saúde, com o combate do uso irregular do agrotóxico, por exemplo. Este plano de trabalho é uma conquista dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais do nosso país. E a presença, a minha presença, dos nossos companheiros do governo, é uma presença de reafirmar compromissos na implantação, na execução, no monitoramento permanentemente dessas iniciativas do plano. É um plano bastante completo, com quatro grandes eixos, que prevê fazer atendimento a esses mais de 4 milhões de assalariados rurais, que o agronegócio se vanguardia tanto, que produz tanto, e que, na verdade, são essa pionada que produz toda essa riqueza do campo brasileiro. O índice de preços ao produtor teve uma variação de 0,31% em junho, quando comparado a maio. Esse índice mede a evolução dos preços dos produtos na porta da fábrica, ou seja, sem impostos ou fretes. Ele engloba 23 setores da indústria de transformação, como as fábricas de papel e celulose. 15 das atividades pesquisadas tiveram variação positiva de preço, com o resultado de junho, no acumulado do ano, chegou a 2,93%. A publicação completa da pesquisa feita pelo IBGE pode ser acessada em ibge.gov.br. Mais de 7 mil multas foram aplicadas pelos fiscais do Ibama no primeiro semestre deste ano. O desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia, lidera a lista de infrações cometidas. A fiscalização do Ibama nos primeiros seis meses do ano resultou em mais de 1 bilhão de reais em multas aplicadas. A região norte registrou o maior número de crimes ambientais, seguida pela sudeste e nordeste. O desmatamento ilegal foi responsável por mais de 2 mil autuações e um total de 900 milhões de reais em multas. Os fiscais encontraram ainda crimes por poluição. Mais de 80 milhões de reais em multas foram aplicadas por irregularidades no uso do Arla 32, um composto que é obrigatório para caminhões e é utilizado para reduzir a poluição causada por esses veículos. A fiscalização encontrou também casos de tráfico de animais silvestres e pesca ilegal. O Brasil acaba de atingir um recorde na produção de energia eólica em um único dia. A quantidade gerada pelos ventos no dia 20 de julho foi de quase 3 mil megawatts, o suficiente para abastecer aproximadamente 13 milhões de pessoas, com base no consumo médio de energia elétrica residencial, que é de 166 kW por mês. A energia eólica apresenta forte crescimento na matriz elétrica brasileira, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Em um ano, a produção cresceu 179%, representando 3,5% do total da matriz de energia do Sistema Interligado Nacional. Para procedimentos bucais mais complexos, como um canal ou um tratamento de gengiva, a população conta com os centros de especialidades odontológicas. São mais de mil espalhados pelo país. E para reforçar esse serviço, o Ministério da Saúde vai repassar um recurso adicional de 48 milhões de reais para os centros que foram bem avaliados. Sofia não economiza no sorriso. Há tempos que ela perdeu o medo da cadeira da dentista. Faz cinco anos que a pequena, portadora de síndrome de Down, frequenta o Centro de Especialidades Odontológicas Maria Torres, em São Caetano do Sul, cidade da Grande São Paulo. A gente sempre foi bem recebida, sempre foi rápido. O agendamento, pela primeira vez que a gente passou, sempre atendido pontualmente, sempre no dia certinho. Maria Tereza é uma das profissionais que ajuda a população da região a abrir um sorriso sem medo. Diz que o material utilizado é de primeira qualidade. Às vezes o paciente acha que porque é um serviço público municipal, que a gente tem um material de segunda linha. Não, pelo contrário, é tudo de primeira linha. Nós temos todas as assistentes que estão sempre com a gente, os coordenadores. Então, assim, é um serviço... Dá gosto trabalhar num serviço assim, porque nós estamos super bem assessorados, né? E muito bom. O Centro de Especialidade de São Caetano é um dos mais de 600 em todo o país que tiveram resultados adequados ou excelentes no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos CELS. Essas unidades vão receber um repasse suplementar de verbas do Fundo Nacional de Saúde. Os recursos já começaram a ser enviados para os fundos estaduais ou municipais do setor. No total, o incremento no repasse é de cerca de 48 milhões de reais por ano, para que 673 municípios de todo o país possam investir na melhoria do atendimento especializado em saúde bucal. A avaliação aconteceu em 2013. 981 centros se inscreveram. O Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, vão avaliar os centros de especialidades odontológicas anualmente para que a gente consiga monitorar e se antecipar aos problemas do serviço. Porque não é bom que essa avaliação seja feita de uma maneira muito longa. É bom que a gente se antecipe aos problemas. Por isso que essa avaliação passa a ser anual. O programa cria incentivo para os centros que prestarem um bom serviço à população. A adesão foi voluntária. E logo ao se inscrever, cada centro recebeu um incremento de 20% no orçamento. Aqueles que não atingiram as metas de qualidade perderam o incentivo. Mas os que tiveram resultados bons ou excelentes tiveram aumento de 60% ou 100% no repasse de recursos federais. Só para o estado de São Paulo, são mais de 11 milhões de reais para 144 centros de especialidades de 111 municípios que apresentaram resultados entre adequados a ótimos. Os CELs começaram a ser implantados em 2004. Em 11 anos, foram criadas 1.307 unidades do serviço. O prefeito de São Caetano diz que as unidades são importantes porque agem na prevenção de problemas. A saúde bucal é um foco importante nosso de prevenção contra futuras doenças a nível odontológico. Renato utilizou o centro pela primeira vez e aprovou o serviço. Foi um mês que eu estou frequentando aqui e assim, eu fiz um tratamento meio que completo. Desde limpeza, abrangiu tudo, em geral. E fui muito bem tratado aqui. Foi prorrogada por mais 90 dias a ação da Força Nacional de Segurança Pública em Alagoas. O novo prazo vai permitir a continuação do policiamento ostensível e das ações de polícia judiciária, perícia e defesa civil em conjunto com o sistema de segurança pública. 300 empresas estão autorizadas a realizar estudos em obras em 10 trechos de rodovias. As estradas devem ser concedidas à iniciativa privada pelo programa de investimento em logística. As rodovias passam pelos estados Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia. O prazo para apresentar os estudos técnicos termina em seis meses. Começa na próxima segunda-feira o processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Nesta edição, as inscrições serão feitas em uma única etapa e pela internet. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Isabela. Isso mesmo, os estudantes que tiverem interesse em fazer a inscrição devem fazê-la entre os dias 3 e 6 de agosto. Neste ano, a inscrição, como você disse, será em uma única etapa, exclusivamente pela internet. E, ao contrário das edições anteriores, utilizará a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, como critério classificatório, como explicou o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. O objetivo, desta vez, é que os alunos não fiquem nervosos procurando encontrar já para que lugar vão, porque vai ser uma concorrência, não vai mais ser o estilo, quem chega primeiro pega a vaga. Então, nós estamos estabelecendo um número de vagas que é adequado com as prioridades do país, prioridade para a formação de professores para a educação básica, para a saúde e para as engenharias, prioridade para o norte, nordeste, centro-oeste, excluindo o Distrito Federal, por ser as regiões que mais necessitam de desenvolvimento, e prioridade para os cursos melhores. Então, os alunos poderão se inscrever no que for de preferência deles, e depois disso, será feita a seleção. Podem se inscrever os estudantes que não tiverem concluído o ensino superior, que tiver renda familiar per capita de até dois salários mínimos e meio, e que tiver participado de alguma das edições do Enem a partir do ano de 2010. Também é preciso ter obtido nota maior do que 450 pontos e não ter zerado a nota de redação. As inscrições devem ser feitas no sistema de seleção do FIES. Isabela. Ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas explicações ao vivo aqui no NBR Notícias. E atenção, todos os estudantes que já estão no FIES e por alguma razão não fizeram a renovação no primeiro semestre de 2015, podem fazer durante o período de renovação do segundo semestre, que terá início em 3 de agosto. Resgatar as memórias do Brasil e produzir mais informações sobre os movimentos e conflitos sociais que ocorreram durante o período republicano. Essa é a ideia de dois editais de pesquisa lançados hoje pelo Ministério da Educação. As propostas para os dois editais podem ser inscritas até o dia 28 de outubro. Um deles incentiva a produção de pesquisas em biografias ou trajetórias de vida de pessoas ou grupos que tiveram uma importância significativa na história do Brasil republicano. O Brasil é carente de biografias. Os grandes personagens femininos da história brasileira, por exemplo, não tem uma história de vida séria, crítica, feita sobre elas. Eu pensaria em Bartira e Paraguaçu, as duas índias que, de certa forma, representam as primeiras mulheres brasileiras de destaque, na primeira metade do século XVI, logo depois de começar a conquista portuguesa do que vai se chamar Brasil. Então nós não temos boas histórias delas, não temos boas biografias de muitos personagens do período mais recente. O outro edital, também lançado nesta quarta-feira, é para resgatar a história de conflitos sociais, rebeliões e manifestações populares que ocorreram no Brasil republicano. É importante lançar um edital sobre conflitos sociais e procurar ver na história brasileira revoltas que foram pouco historiadas. A revolta do Caldeirão, as revoltas que houve no Nordeste, no Norte de Goiás, que é assim que se chamava, na década de 1950. São algumas rebeliões que a maior parte das pessoas nem sabe que existem. Para não falar de a gente desenvolver pesquisas sobre movimentos importantes, como canudos, que já estão historiados, já têm publicações sérias, mas que podem, talvez, ser aprofundadas. A era republicana no Brasil teve início em 1889 com a Proclamação da República, de vigor até os dias de hoje. Nesses anos, o país passou por importantes mudanças de governo, inclusive um período de ditadura militar. A ideia é de que novas pesquisas resultem na publicação de livros para serem usados na educação básica. O resultado final dos dois editais será divulgado no ano que vem. Podem participar pesquisadores de instituições de pesquisa e de educação superior que tenham programas recomendados pela CAPES. E termina no domingo, dia 2 de agosto, a inscrição online para vagas remanescentes do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. É por meio dele que as instituições públicas e privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas em cursos técnicos. Para participar, o estudante precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e ter tirado nota que não seja zero na redação. Mais informações em sisutec.mec.gov.br. E uma nova ferramenta para incentivar a leitura e o uso das bibliotecas públicas. O Ministério da Cultura lançou um portal com mais de 6 mil bibliotecas cadastradas para facilitar a busca dos usuários. Jéssica estuda para concurso público. Para ela, é mais fácil e agradável estudar em uma biblioteca. Fica bem mais fácil, porque uma que você olha para o lado tem um monte de gente estudando, então já é um incentivo melhor do que você ficar em casa. Jônata também sempre usa a biblioteca para estudar. Aí eu vim para cá porque essa biblioteca é mais ampla, tem as cabines que não atrapalham uma pessoa do lado que está estudando, né? Fica mais fácil estudar na biblioteca? Você acha que é um estímulo para o estudante? Com certeza, porque a gente está vendo sempre o pessoal do lado, né? Estudando, a gente também tem que estudar também. Eles contam que atualmente, por causa da rotina intensiva de estudos, não mantém o hábito de ler livros de literatura. Por conta dos estudos, quando você está estudando para concurso, quando você está em uma faculdade, e a literatura dá uma quebra. Tem aquela quebra porque você tem bastante estudo específico. O brasileiro lê em média menos de dois livros a cada três meses. E para incentivar a leitura e o uso das bibliotecas, o Ministério da Cultura criou uma plataforma interativa com o mapeamento das bibliotecas públicas de todo o país. No mapa das bibliotecas do Brasil, estão disponíveis mais de seis mil bibliotecas públicas, municipais, estaduais e comunitárias. Para encontrar uma biblioteca, basta digitar o endereço ou o nome da cidade no canto esquerdo da tela. O site mostra a localização daquelas mais próximas ao internauta. Basta escolher uma das unidades para encontrar a localização e outras informações, como a acessibilidade das instituições. Todo o mapeamento e me parece um modelo de transparência, eu acho que é positivo, tanto para o usuário quanto para o gestor público. O usuário vai poder identificar na sua região as bibliotecas existentes, saber a direção, o endereço, o horário de funcionamento. E, por exemplo, no Brasil, o cara vai viajar, o usuário vai viajar e quer saber uma biblioteca que ele possa estudar. Então ele vai ter esse mapeamento. No segundo semestre, a ideia é que os gestores de cada município atualizem a plataforma, com dados como acervo e serviços prestados pela biblioteca. E para encontrar a biblioteca mais próxima da sua casa, basta acessar bibliotecas, no plural, bibliotecas.cultura.gov.br. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.